Meu Deus! Pode ir! Pode ir! Vai puxar devagar! Não! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal! Que eu tenho certeza que vocês vão gostar! Porque vão ser desafios na... Piscina! E pra esse vídeo eu chamei aqui... Carolzinho! Ana Mosconi! Joãozão! João Quirino! E Laís Bianchese! Porém, entretanto, não é ninguém aqui que vai fazer os desafios hoje! Até porque a gente passaria vergonha, né? É! Fale por você, meu querido! Fale por você! Eu passo vergonha naturalmente! Fale por você! Mas enfim gente, hoje nós vamos passar os desafios para... Menina Elástica! Elô está de volta aqui! Voltei gente! Voltou! E voltou pra já cair na piscina! Pra já fazer desafios na piscina! Você já fez manobras na piscina ou não? Já! Já! Eu era meio doida quando era pequena! Eu dava mortal tudo aí! Uma vez eu até bati a cabeça! Cuidado! Nossa! Louquíssima! Exatamente! Exatamente! Por isso que eu falo! Não faço essas coisas em casa! Com o queixo na piscina também! Já se estrada acostumado! Eu sou boa! Eu sou boa! Bom! Oi Luiz! Você também fazia aqueles negócios que você faz com várias pessoas assim? Ah! Aquelas pirâmides! Nada sincronizado! Nada sincronizado! Isso é dança sincronizada? Como é que é? Nada sincronizado! Só na brincadeira, tá? Que as meninas não fossem! Ah! Aí vai um, dois, três, dois, três, dois, três! Muito louco! Bom! Enfim! De qualquer forma, hoje nós vamos passar desafios pra você! E aí se você conseguir fazer, beleza! Se não, aí arrega! Fechou? Fechou! Vamos ver então se você vai conseguir! Sim que é bom! Só pra galera que tá chegando aqui, né? Pela primeira vez que tá conhecendo a Elô! As paraquedas! Exatamente! Ela é atleta! Atleta! Fala aí um dos títulos que você já ganhou! Que você participou! Já fui campeã, bicampeã Pan-Americana! Cinco vezes campeã Sul-Americana! Já competi em vários mundiais, copas do mundo! Minha nossa! Já viajei pra mais de 15 países! Só 20 anos apenas? Exatamente! Eu tô com 26 e não fiz nada ainda! É, isso aí! Valeu pro bicho! Olha de novinha! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Gente, vocês são doidos! Como vocês fazem isso com ele? Eu tento segurar pra vocês viram! Bom, enfim, de qualquer forma... Você tá com o seu celular aí? Não! Ah tá, que ótimo! Bom, enfim, de qualquer forma... Opa! Só assim foi mal! Que loucura! Desculpa, desculpa! Mas enfim, o negócio é o seguinte... Ele já sabe! Ó, vamos mostrar pra vocês aí! Dá um exemplo da tua manobra! Faz uma manobra! Puxa aqui a perna aqui mesmo! Na borda aqui, ó! Vamos ver! Calma! Eu já tava aqui, ó! Só aqui, mas é na borda! Na borda! Então, vamos ver! Eu acho que eu sou equilibrista! Vamos lá! Cuidado! Ó, eu passei pra fora! Se me tira... Ó! Cuidado, velho! Vai escorregar! Quer apoiar aqui? Quer apoiar aqui? Vai lá! Um, dois, três e... Tcharam! Eeeeeeeeee... Eita! Na bordinha! Não quer ver não, Elô? Quer ver nada! De boa, tem! Tem a granada inteira! Aqui, ó! É, querino! Ó! Meu Deus! Meu Deus! Faz o nome! Faz o nome da agonia! Esse da agonia! Nossa! Que isso! Meu amigo! Gente, mas é que eu sou... Vai, mostra essa foto aí! Eu treinei muito tempo! Nossa, olha isso! Fui muito profissional, então, né? Muito tempo que você já treina e tal! Desde os seis! É, então é... Então eu sempre fui flexível! Mas o Pedro é muito flexível de braço! Eu consigo fazer isso! Que orgulho, gente! É! É meio estranho! Ele faz uma coisa meio esquisita, mas a gente considera a flexibilidade de braço! Obrigado! Muito obrigado! Agora vamos para os desafios! Quem quer desafiar primeiro aí? Alguém quer? Eu acho que deu uma boa! Vamos ver! Então, Ana Moscone! Vai lá! Fala aí um desafio! Eu! Já que você tá aqui já perto da beira da piscina! Eu quero que você plante uma bananeira de fora pra dentro da piscina! Entendeu? Você vai plantar aqui e vai cair pra dentro! Nossa! Eita! Essa 2021 ela veio... Carregar! Tem que cair com o Finesse, né? É! Ai! Então vamos aí! Não é cair desengonçada! Agora eu vou falar um negócio, hein, velho! Não é fácil! Vai, Pedro! Com a bananeira já não é fácil! Agora faz! Eu até entendi, mas nem vou tentar! Vou deixar pra você! Eloísa! Vamos ver! Eu acredito no seu potencial, Elo! Vamos ver e... Olha! Boa! Gracioso! Ok! Gracioso! Muito bom! Muito bom! E aí? Difícil? Fácil? Fácil! Esse foi fácil? Só entrou um pouquinho de água no meu nariz! Ah, então tá de boa! Se foi só água no meu nariz, tá tranquilo! Mas eu afoguei, mas foi fácil! Quem quer passar um desafio? Carolzinho! É que eu quero dizer que eu tava dentro! Não sai, não sai, não sai! Não sai! Não sai! Que o meu é ali dentro! Vamos ver! Eu tava matutando aqui! Há uma coisa que eu gosto de fazer, que é ponte! 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 Ah, sei! Então, mas embaixo da água! Caraca! Nossa! Mas esse aí é um caminho! Nossa! Deve ser difícil, porque ainda tem que ficar no fundo! Acho que é difícil! Embaixo da água! Vai entrar muita água no nariz! Nossa, Carol! Vai entrar muita água no nariz! Nossa! Vai ser difícil isso, velho! Então vamos lá, gente! Vamos ver! Elo! Você fazendo uma ponte ali, um segundinho já tá valendo! Você não tá valendo! Você não tá valendo! Você não tá valendo! Você não tá valendo! O que? A gente boia quando tá na água! Então! Aí você tem que soltar o ar! Aí soltou o ar! Chegou lá no fundo! Essa é a técnica! Eu vou ficar com a balançar pra tampar o nariz, senão eu vou me afogar! É! Vai soltando o ar pelo nariz e não cai água! Mas na hora que eu viro de pano de cabeça, não dá! Vai no seu estilo, então! Vai, gente! Isso prende o narizinho! Vamos ver! Vai dar certo! E... Opa! Aê! Valeu! 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 Conseguiu fazer a ponte ali! Agora, quem já passou o desafio? Já passou a Carol? Eu, Carol! Já passou a uma? Eu posso passar o meu? Vamos vê-la aí! Nossa, tem que gritar desse jeito! Gritando! Eu vou passar o meu? Aproveitar que ela tá na piscina! Que eu acho que ia ser muito bacana se você fizesse um espacato embaixo d'água! Mãe! Que é aquele... Eu nunca lembro, mas eu acho que é aquele que é assim ou aquele que é assim! Espacato assim! Então, vamos lá! Ah, espacato de boa! Vai! Vamos ver! Preparado aí? Vai! 3, 2, 1 e... Pronto! Eita! Caraca! Essa não ficou mais tempo! Essa ficou um tempão ali embaixo! Eu acho que é mais fácil! Fora ou dentro? Fora! Fora é mais fácil que dentro? Caraca! Você foi de boa ali, parecia! Não, mas esse sim, mas virar a ponte, essas coisas é mais difícil! Tipo, parar no movimento, mas fazer alguma coisa embaixo d'água é mais fácil! Ah, verdade! É que a resistência da água é menor! É, né? E essa que você fez, você fez com a forma pra frente ou pro lado? Pra frente! Pra frente? Tenta fazer pro lado! Vamos ver se dá! Abertura! É, vamos ver! E... Gente do céu! Vamos ver se dá! Quer! Mano! Tenta aí, querido! Vai, ó! Então só porque você conseguiu, agora eu vou conseguir também! Vamos ver! Olha só! Ah! 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 É, velho! O negócio é difícil! Só soltou uma lá! A gente pode... Cara, eu peguei no nervo mesmo! Eu peguei no nervo! Pegou na... Aqui no... Eu queria ir pra academia, agora eu não vou conseguir mais! Que pena! Ai! Contundiu! Mas... Meu Deus! Muito bom, gente! Então as três meninas já falaram aí provas pra Elô fazer, ela conseguiu! Agora então os meninos, quem vai passar primeiro aí? Eu já tenho um desafio pra fazer aqui! Então vai, querido! Eu não sei! Eu não acho que é muito difícil! Vou pegar um pouco leve! Você fez de fora da piscina! Aqui assim, né? Aquela hora que a gente só demonstrou? É, então! Agora eu quero que você faça dentro da piscina aquilo que você fez lá fora! Eu acho que é difícil, hein? Porque você tem que levantar com água! É pesado! Tá pesada a perna! Pode descer aqui também não tá, né? Pode ser aqui onde eu tô... É, qualquer lugar na piscina! É, qualquer lugar na piscina! É, qualquer lugar na piscina! É tipo aquela personagem lá dos Incríveis! É! Realmente é muito doido, cara! Muito doido! Conseguiu! Maravilha! E agora ou eu ou você passa, João! Eu posso passar! Passa aí que eu tô pensando numa boa! É! E eu acho que o seu vai ser o pior de todos! Mas! O que eu vou falar demanda um pouquinho de criatividade! Por quê? Eu quero que tragam aquela boia inflável! Aquela cama inflável! E ela coloque, faça a manobra de colocar o pé aqui, sabe? Nossa! Em cima da boia! Nossa, João! Ela passa o pé por trás assim e coloca o pé assim, ó! Nossa, João! Tá inspirado antes de criatividade! Nossa, você tá boa! Isso é impossível! Isso é impossível, cara! Vamos ver! Se a Elô conseguir, ela passa! Agora, se ela não conseguir... Caraca! Eu nunca pensei nisso! Quer arregar? Eu não! Ah! Traga a boia! Achei que ia pedir a carta do arrego! Traga a boia! Mas... Então... Aqui não! Traga a boia! Aê! Olha só! Essa é a boia! Essa é a boia! A boia! A famosa boia! Pelô, vem aqui rapidinho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Aê! Fica aqui embaixo! Eu tô aqui! Tá aqui? Tô! Beleza! Aê! Boa! Agora! Vamos ver, hein! Boa! 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 Agora eu... Mano! Nossa! Dá pra eu subir aqui! Porque tem que ter equilíbrio também, né? É! Tem que ter equilíbrio! Tem que ter precisão! Dedicação! Habilidade! Vontade! Vontade! Coragem! Então você tem que ir e ir! Coragem! Que engraçado é que ela vai agarrar a perna e ela coloca a perna aqui! Isso é bom! Ela já sobe bem! Agora eu quero ver! Nossa! Se a boia virar pra frente! Se a boia virar pra frente! Vai ser engraçado! Galera! A gente tava aqui pensando que pode ser arriscado essa que o João passou! Porque a hora que ela colocar a perna pra frente pode ser que o colchão vire! Entendeu? Aí não é muito legal! Entendeu? Então a gente vai colocar outra manobra em cima do colchão! Prevenir a pedra rosa! É! A gente vai colocar outra manobra em cima do colchão e aí é isso! Então... Fala uma, João! Uma manobra que seja... Cara! Então dá pra... Dá pra fazer uma ponte? Uma ponte! Ponte dá! Dá! Pode virar também! Esse é menos arriscado! Porque o pé só até dá! Com os dois pés na frente não vai! Dá pra você ir com o pé só? É! Vamos ver! Ponte! 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 Ponte, oh! Aí... tirei para! Impressionante! Velho! Impressionante! Sério! Impressionante! A boia, o colchão inflável, ele banca muito e ele é mole, né? A gente não consegue parar nem sentado. Vamos ver se ela consegue fazer a ponte. Cara, segura aí, ó. Eu tô segurando. Vamos ver. Vai, tem que ser assim, porque de outro jeito não dá. Vai. Olha! Gente! Que loucura! Calma, calma. Que massa! Calma! Eita! Muito bom! Cê é louco, véi. A gente não consegue nem parar sentado nessa boia. É mesmo, mano. Caraca. Agora é a minha vez. É a minha vez. É a minha vez. A vez do querido te fazer também. Não, eu tenho um desafio bom aqui pra você. É louco. Eu duvido. Nossa, esse é tenso. Eu fiquei pensando o vídeo todo nesse desafio. O que será? Do Jô já foi bem bem. Mas esse que eu vou passar mais ainda. Eu vou pegar e eu vou colocar dois colchões. Um do lado do outro. Você vai ficar no meio. E você vai abrir a espacato, assim, ó. Abertura, na verdade. Igual a coisa que a gente fez no carro. Igual você fez no carro, só que aqui, não. Nossa, do carro deu mó medinho, véi. Do carro deu isso. Será que dá? Não sei. Então nós temos aqui outro colchão. E agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver. Vocês entenderam, ela vai ter que fazer a abertura com os dois colchões. Não, é fácil. Isso é impossível. Bom, gente. Então vamos lá. Elô já está aqui, posicionada em dois colchões. O corpo dela, o tronco dela está no meio. A perna direita está lá e a esquerda está aqui. Já é difícil assim, né? Já é complicado assim. Mas, vamos lá. Agora, Quirino e João, a gente vai abrindo aqui, tá? Então, nossa senhora, até não vai. Calma aí. Aí. Meu Deus. Vai puxar devagar. Não. Meu Deus. Vai. Não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que isso. Que que é isso, Guai? Você é doido, mano. Gente, ela está... Essa aqui é muita de vana, para mim. Cara, ela está curva. Está curva. Está assim, Guai. Como é que o corpo aguenta isso? Caraca. Olha a cara do Quirino de assustado. Se eu for fazer isso, eu quebro meu corpo inteiro. Olha isso, gente. Minha perna sai do corpo. Para mim, é super confortável. Quirino nem sobe do colchão. Não sei o que está falando. Eu quero que você. É. É na água. É muito tranquilo para mim, gente. Não, mentira. Você poderia tomar um suco de tomate nessa posição? De tomate, não. Porque eu não gosto. Mas, gente, laranjinha, vai. Olha só. Maravilha. Então, agora, como que a gente faz para sair daí? Eu escorrego. Então, fechou. Eee! Ô, para falar real, tá? Esse desafio, eu achei que ela nem ia conseguir. Pedro, faz lá, meu. Eu? Vai, Pedro. Penta você também. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Você fez o apetar, agora é sua vez. Vai, Pedro. Ai, meros terráqueos. Vai, Pedro. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu consegui subir. Eu te ajudo. Eu consigo, cara. Vamos ver se você consegue. Vamos ver se você consegue. Calma aí. Ele vai ficar assado. Ai, meu Deus. Vou rasgar o... Que isso? Vai dar calma. Calma, calma. Vai quebrar a perna. Calma aí. Um, dois, três. Estica a primeira essa. Aí vai. Agora estica essa aqui. Aí dobra a outra. Não faz sentido nenhum o que você está tentando fazer. Ai, Pedro. É. Infelizmente não deu pra você, Pedrão. Ai, você tenta. Tenta. Vai, querido. Querido. Vai, querido. Vai. Oh, moça. Oh. Ai, querido. Vai de novo. Caraca, velho. Foi bom. Vai de novo. Ele tem talento. Ele tem talento, gente. Ele tem. Aqui deu ruim, hein? Ele tem um talento ali. Escondido. Escondido. Todo banco, velho. Do planeta loucura. Nossa senhora. Bom, galera. Ó. Eu vou falar... Ai, minha nossa. Foi mal aí. Falei. Você não tem mais idade pra isso? Sentir. É um senhorzinho. É um senhorzinho, gente. Ah, mas tá tudo bem. Gente, ó. Senhor Afonso. E o importante é que a Elô conseguiu todos os desafios. Todos. Sim. Elô, a gente foi sabendo que você tem os seus dons que funcionam na terra e na água também. Caraca. É verdade. É metade sereia, velho. Exatamente. Você é metade peixe, metade... Agora só falta... Peixe não. Sereia. Metade... Você já provou... Você já mostrou seus dons na água e na terra. Agora só falta no ar. Exatamente. No plano de paraquedas, imagine você fazer... Nossa. Caraca, imagina o plano de paraquedas e ela fazendo um negócio assim? É, velho. Uma ideia. Vamos pendurar um bambolê assim, ó, que é igual faz no circo. É verdade. Aí ela tem que fazer... Olha os canos, sabe? Sim. Nossa, velho. Eu fui num lugar... Fala dos canos. Faz isso no circo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui num lugar que o teto abria e desciam bambolês e gente dançava. Cara, era muito louco, velho. Jura. Eram acrobatas. Muito bom. Mas eu só queria dizer isso mesmo, tá? Mas... Eu já fiz isso. No meu sonho. Será que era você lá, velho? Amigo. Não, acho que era aí, amiga, moça. Acho que era, é. Bom, mas enfim... Eu queria fazer umas aulas. Gente, eu quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo, tá? 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes, gente. Se inscreve no canal e lembra de seguir todo mundo aqui, ó. Segue lá. Segue lá. Segue. Segue lá. O Instagram da Revolta aqui, ó. Apareceu com vocês. Segue lá. Segue lá a Gabornal, né? Eu, eu mudei. Ah. Agora ela está toda na Eloísa. É importante. É. É porque eu criei faz muito tempo. Tipo, eu era pequenininho, entendeu? Eu queria, sei lá, uns 10, 12 anos. Agora mudou. Agora é só a Eloísa? E antes não dava para mudar. Aí é a Eloísa Bornal. Bornal. Eu queria o Elo, a Eloísa, mas não deu o Elo. Ah, mas está tudo bem. Um dia vai dar certo. Gente, deixe um joinha e é isso aí, tá? É nóis. Beijo para vocês. Valeu, falou e... Tchau. Tchau. Não se inscreve no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Então clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de bola. Clica lá.